A CPLP seria a minha melhor opção, porque hoje não pede contrário de trabalho. Será que isso muda? Isso é bem provável que a gente tenha alguma mudança nesse sentido, sim. Por enquanto, a CPLP ainda você consegue solicitar ela sem anexar contrário de trabalho. Então, somente ali, colocando a cópia do seu visto, do seu passaporte, do seu visto, ao entrar em território português, e colocando também ali alguns dados iniciais, que é o quê? Onde você está, a sua morada, o seu número de telemóvel português, para conseguir ser contactado eventualmente. E, obviamente, tem que ter um NIF, com esse número de NIF, você vai pagar o DUC e vai ter ali a sua autoração de residência. Esse DUC, de vez em quando, dá um probleminha, tem que ficar enviando um e-mail, às vezes tem que ir presencialmente, quando dá esse probleminha, mas seria uma opção no seu caso, sim. Agora, o ideal é sempre a gente tentar aplicar para uma tipologia do visto, que o fato gerador permita a sua autoração de residência com tranquilidade. Justamente, se der problema no CPLP, como é que você vai fazer? Vamos lá, pessoal. Quando você decide aplicar para um visto de procura de trabalho, um visto de exceto, qualquer outro tipo de visto sozinho, você tem que entender que, no meio do percurso, podem acontecer algumas coisas, como, por exemplo, mudança de pensamento da administração. Então, o que antes era aceito, agora não é mais. E aí, como é que você vai dirimir essa situação? Sem a lei, você não consegue. Então, é importante que você tenha conhecimento dela, estude muito o que você vai fazer e como você vai fazer, se preparando para eventuais surpresas. Então, hoje, a gente está tendo um probleminha, por exemplo, com o CPLP, com questão de reserva de volta. Só que, se você sabe o que está escrito na lei, você consegue ponderar em relação a abusos de poder, abuso de autoridade. Então, a gente sabe que a gente tem um regulamento, o Decreto Regulamentar 001 de 2024, que nos trouxe, na verdade, a desnecessidade de apresentação de alguns documentos para quem é membro do CPLP, mesmo sem termos de responsabilidade, incluindo o PB4 de título de regresso, e que eles estão desesperados. Por quê? Porque agora ninguém vai comprar seguro-viagem mais. Visto sem agendamento, convencimento, em breve, vou ficar ilegal? O Decreto Regulamentar 109 de 2023, mais especificamente no artigo 16, número 89, ele nos traz o seguinte. Aquela pessoa que tem ali um documento de viagem, com passaporte com exceção de vista, com o visto que procure trabalho, com o visto 17, não importa, e aquele tempo do visto de residência, por exemplo, ou até mesmo o visto de estada temporária, ele venceu, mas por algum motivo você estava em processo de regularização. Como, por exemplo, os vistos de residência, você tem ali a questão do agendamento, ou está aguardando o agendamento. Então, todos esses documentos, pedido de asilo que tenha vencido, autorização de residência que tenha vencido, tudo que estancou a possibilidade de você se legalizar, foi estendido. Então, aquele prazo que finalizou, ele foi estendido. Essa lei, ela foi publicada e entrou em vigor no dia 24 de novembro. Fala que até 15 dias anteriores, a entrada de vigência daquela legislação, que entra naquele dia mesmo, tudo dali, de 15 dias para frente, que vencesse, estaria válido até o dia 30 de junho. Não é só a autorização de registro da PLP, qualquer tipo de documento que esteja vencido dentro desse prazo. Ah, e se venceu antes? Aí a gente tinha um outro decreto. Só que esse decreto, ele está sendo emendado, um em cima do outro, já mais 40 e tantas vezes, já que está sendo emendado desde a época ali da pandemia. Então, você não precisa se preocupar. É bem provável que, inclusive, depois do dia 30 de junho, se eles não regulamentarem todo mundo, que eu acho que não vai acontecer, estão querendo, mas só se um milagre do eterno acontecer. Até lá, bem provável que tenha outro decreto. Então, se está ilegal, você não precisa se preocupar. O que é preocupante são outras coisas. É quando a empresa não aceita o documento cadu, a questão de você precisar ficar saindo do país, poxa. Até mesmo eles, às vezes, se embolam, que isso troca toda hora. Estou em Portugal, meu visto tem prazo, e minha entrevista é para depois do agendamento que eu devo fazer. Aí sim, aqueles documentos, independentemente da data, eles têm um agendamento para depois do dia 30 de junho, eles estão valendo até aquela data. Eu tenho um agendamento para dezembro. Então, o seu está valendo até o dia 30 de dezembro, até o dia que tiver agendamento, só para você ficar tranquilo. Com esse novo governo, o vício de procuro de trabalho será mantido ou será que haverá uma mudança? Ao que nos parece, o vício de procuro de trabalho vai manter-se ali intocável. Na verdade, eles precisam do vício de procuro de trabalho. O que, aparentemente, o governo quer fazer é acabar com a manifestação de interesse. Nas entrelinhas, é isso aí que deu para entender. A implantação, talvez, do Etias, não sei se isso aí exatamente acontecer ano que vem, ou o que for, mas talvez ele ali com algumas regrinhas, e acabar com a MI. Ou permitir a MI só em casos muito específicos. A gente não sabe como eles vão fazer isso. Mas eles querem regulamentar. E, na verdade, cada vez mais trazer imigrantes com vistos apropriados. Então, a Cplp, na verdade, essas regras da Cplp tem cada vez mais facilitado esse público a entrar em Portugal de forma legal. O que não faz mais sentido a pessoa entrar nesse caô para se regularizar depois. Isso não funciona mais. Então, se algo que nos parece, o vício de procuro de trabalho vai continuar firme e forte, pelo menos aí pelos próximos dois anos, acredito eu. Agora, as regras, é que isso aí pode acabar mudando. Visão concreta das regras, porque às vezes fica muito solta, a legislação tem ali algumas pontinhas soltas mesmo, para que dá mais de interpretação. Então, eles estão querendo regulamentar. Não vejo que o vício de procuro de trabalho vai acabar. No checklist da VFS, foi removido o PB4. Às vezes eles removem, às vezes colocam de volta, às vezes removem, às vezes colocam de volta. Só que, se tem caixinha, se não tem caixinha, não importa o que tem naquele documento. O que importa é o que a legislação fala. A legislação, ela não foi alterada. Existe ainda o tratado internacional que vier sobre isso. E, para piorar, eles exigirem que você apresente seguro viagem, para piorar a situação, por que eles não poderiam fazer isso? É porque o decreto regulamentar 001 de 2024 diz que quem é Cplp, se você faz parte de um dos nove países da Cplp, você não precisaria apresentar seguro viagem. Nem PB4, nem PB5, nem PB6, e nem o que eles vendem de R$ 2.500. Você não precisaria apresentar. Isso é o que está na lei. Além disso, você não precisaria apresentar título de regresso, passagem de volta. E, ainda, para as outras tipologias de visto, você não precisaria apresentar o que os documentos específicos trazem. Se é para visto de estudo, a carta certe não precisa. É só notificar, vou estudar. O grande problema é que eles alegam agora, essas últimas notificações, depois que aqui no escritório começamos a fazer recursos. Vou falar no escritório, pessoal, mas devem ter outros que fazem também. A gente conversa, conversa com colegas que também batem o pé ali. Esses recursos que a gente fez no início, aí passou. Eles abriram a exigência, pedindo ali que faça o seguro viagem. Fizemos recursos, ou pararam de pedir. E passou, a gente até já recebeu o visto. A gente faz um recurso, fala assim, olha, independentemente da triagem, o cliente assina. Eu quero que o meu processo vá para o consulado. Eu quero que ele vá para o consulado. Você está forçando a barra. Você assina lá. Eu quero, não importa. Eu estou discordando da sua triagem. É possível fazer isso. Aí vai, e, obviamente, o consulado vai ler o recurso. Não, realmente, está escrito aqui, não pode. Só que o que aconteceu agora? Eles estão dizendo que o consulado, ele ainda não se decidiu se vai ou não aceitar PB4, se vai ou não exigir aquilo que está na lei. Gente, o consulado, ele tem poder, obviamente, dentro do seu poder discricionário, né? Ele tem o poder ali, se ele faz assim ou faz assim, mas ele não pode fugir do que está na legislação. Então, assim, quais são as cenas do próximo capítulo? Realmente, não sei. Agora, para os nossos clientes, a gente recorre. Se o cliente tem condição de comprar um seguro viagem, e ele quer, por mera liberalidade, comprar esse seguro, tem seguros, por exemplo, que são reembolsáveis, você fica com ele ativo durante o processo, quando o seu vício chegar, você vai cancelar, só que só vai ter reembolso de 80% e vai usar o PB4. Você está tentando sair fora da arbitrariedade deles, é isso que você está fazendo. Se você tem condição de fazer, é uma opção. A outra era recorrer. Aqui no escritório, gente, vamos lá, eu, 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 Rainer, eu sou advogado. Eu, eu. Então, eu vou deixar aqui um modelo de recurso. Se você quiser pegar o liame, a lei, e tentar fazer por si, todo cidadão, todos nós somos cidadãos do mundo, tem direito de ler a lei, de se manifestar, e escrever. Se você tem capacidade, você pode tentar. Agora, aí, aí depende da resposta. E agora? Não tem como eu ficar toda hora, eu até tenho, tenho 22 episódios de perguntas aqui, tem um monte de modelo de documento de graça, inclusive esse eu vou deixar. Eu não sei, eu não sei o que vai ser a próxima e a quando vai ser a próxima live. Então, assim, se você não tem condição, você não sabe como é que funciona, você já entrou com o seu processo e você não tem advogado, então, se você quiser fazer o seguro viagem, é só mesmo para se resguardar. Na hora de passar a imigração, o PB4 é mais do que o suficiente. É mais do que o suficiente. Continua batendo a teca. Isso é arbitrariedade. Não pode. A legislação, ela é claríssima. Espero que tenha ficado claro, eu sei que é um pouquinho complicado, mas eu estou tentando, vocês sabem, eu tento resumir da melhor forma possível. Eu poderia falar assim, veja bem, porque os aspectos sociais, essas intersecções em relação à hermenêutica, teleológica e... Poxa, eu estou tentando resumir, tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado aí claro para todo mundo.